Ho, ho, ho! Que a magia do Natal encha o seu coração de alegria, esperança e gratidão. Este é o momento de celebrar a vida, de valorizar quem amamos e de renovar os sonhos para o próximo ano. Desejo a você e a sua família um Natal abençoado, repleto de união, sorrisos e momentos inesquecíveis. Feliz Natal, que a luz dessa data ilumine o seu caminho durante todo o Ano Novo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu vou te ensinar como criar vídeos de avatar falante com mensagens personalizadas de Natal para você enviar aí para amigos, familiares, utilizando ferramentas de inteligência artificial online e gratuita. E o melhor de tudo, é uma ferramenta muito simples de usar. Eu tenho certeza que você vai conseguir criar algo incrível em questão de minutos. Então, se você gosta dos nossos conteúdos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal e também ativar o sino das notificações para você ficar por dentro dos nossos novos conteúdos. E agora sim, vamos lá para a tela do computador começar o nosso vídeo de hoje. Então pessoal, o primeiro passo para você criar o seu avatar falante, o seu Papai Noel falante é você acessar aqui o site da videnos.com, que é uma plataforma que utiliza a inteligência artificial para criar avatares falantes. E nessa época, Natalina, você pode usar a ferramenta para criar aí um Papai Noel falante com mensagens personalizadas. Essa aqui é a interface da plataforma. Criar avatar falante online e grátis devida a fotos. Além desse recurso, a plataforma conta com diversas outras funcionalidades. Hoje nós iremos focar aqui na criação de avatar falante. Eu vou deixar o link da plataforma na descrição do vídeo e vocês podem logar com a conta Google. É bem fácil, essa é a etapa. Na videnoise AI, você pode criar o avatar falante de duas maneiras principais. A primeira é você utilizando aqui as vozes disponíveis na plataforma. A videnoise, ela oferece uma biblioteca com várias vozes, tanto masculino quanto feminino. E a segunda opção é você carregar vozes personalizadas de outras ferramentas de inteligência artificial. Você também pode fazer o upload de uma narração gerada por ferramentas externas. Nós vamos começar utilizando aqui as vozes da plataforma. E para criar aqui o seu avatar falante do Papai Noel, tem duas opções. Fazer aqui o upload de uma foto do Papai Noel, ou você pode usar essas aqui que estão aqui disponíveis na plataforma. Você clicando, ele vai vir para cá, tem essa opção aqui de Papai Noel, tem essa outra, essa aqui já no formato aqui 16 por 9. Se você não quiser utilizar, você pode gerar um Papai Noel exclusivo em outra plataforma de inteligência artificial. O chat GPT é uma opção para gerar a imagem do Papai Noel gratuitamente. Você consegue gerar três imagens por dia. Aqui no chat GPT, você pode colocar dessa forma, usando aqui esse prompting. Um retrato animado 3D de Papai Noel, com rosto alegre e sorriso caloroso, usando um gorro vermelho com bordas de pelúcia branca, barba longa bem cuidada, óculos redondos. Ele veste um traje tradicional vermelho, com detalhes de pelúcia branca, iluminado por uma luz suave em um fundo escuro. O estilo da imagem é detalhado e vibrante, semelhante ao de filmes animados como Pixar. Com texturas realistas e tom festivo. Ao fundo, um clima natalino. A imagem é no formato vertical 9x16, mas você também pode fazer no formato 16x9, que é o formato horizontal. O Papai Noel tem que estar no formato vertical. Ele deve estar olhando para frente, para a câmera. Vamos aqui pressionar o Enter. E o chat GPT vai gerar essa imagem aqui para nós. Imagem gerada. Olha só que bacana. Agora você vai clicar com o botão direito do mouse, salvar imagem como. Pode colocar aqui o nome e clicar para salvar. Ou também pode fazer o download aqui nessa setinha. Com o avatar pronto, nós vamos voltar ali, nave de nós. Vou clicar aqui em carregar. Vou pegar aqui a imagem do nosso Papai Noel. Você vai aguardar. Eu escolhi esse estilo Pixar, mas você pode pedir uma imagem no estilo realista também. Aqui acima, você pode personalizar um fundo, com diversas cores. Pode colocar aqui legendas. Se você não quiser, aqui abaixo tem a legenda. Se você não quiser, você pode retirar. Eu vou deixar sem. Estilo, escolha pose e movimento facial. Se vai ser um movimento estável ou um movimento expressivo. Vou deixar aqui em expressivo. Aqui na etapa 2, é para você digitar o texto para converter em narração. Ou seja, a mensagem personalizada que você deseja que o Papai Noel fale para que você envie aí para seus amigos, familiares e filhos. Se você estiver aí sem ideia, você também pode pedir aí uma mensagem bem bacana ao chat GPT. Eu vou inserir aqui uma mensagem para as crianças. E aqui você tem um limite de caracteres. É 5 mil caracteres. Para a voz que você escolher aqui ler esse ROU, ROU, ROU. Nos testes que eu fiz, ela leu melhor digitando ROU, ROU, ROU. Depois de digitado aqui a mensagem, você vai selecionar o português Brasil e uma voz. Vou clicar aqui em masculino. Tem diversas opções. Você pode ouvir. Eu já vou demonstrar aqui como que você ouve. É só você marcando a voz e clicando aqui em pré-visualizar que você vai ouvir a narração do seu texto com essa voz. A que eu vou escolher vai ser essa última aqui, Clyde. Algumas vozes você pode personalizar aí o tom. Essa aqui que eu escolhi só tem a opção aqui de normal, mas sim outras e tem várias outras opções além do normal. E para você ouvir, é só clicar aqui em pré-visualizar. As animações e as legendas do Avatar estarão disponíveis após a geração. Aqui você vai ouvir somente a narração. ROU, ROU, ROU. Olá, crianças. O Natal é uma época mágica para celebrarmos o amor, a amizade e a união com nossas famílias. Lembre-se de que o presente mais valioso que você pode dar não está em uma caixa. É um coração cheio de bondade, gratidão e alegria. Ajude quem precisa. Compartilhe sorrisos e nunca pare de acreditar na magia do Natal. Feliz Natal para todos vocês. E depois de configurar aqui tudo, você vai clicar aqui, criar avatar falante online e grátis. Vai aguardar enquanto a inteligência artificial cria o vídeo. E assim que estiver pronto, você pode fazer o download ou compartilhar. Aqui foi alguns testes que eu fiz, tanto aqui nesse formato vertical, quanto aqui no formato horizontal. Vídeo pronto, pessoal. Aqui você vai ter a opção para baixar com a resolução 1080 ou 720p. Gratuitamente está disponível 720p. E também tem a opção de você compartilhar. Você tem que definir aqui o seu vídeo como público e você consegue compartilhar diretamente aqui da plataforma. Eu vou colocar aqui para vocês verem como que ficou. Rô, rô, rô. Olá, crianças. O Natal é uma época mágica para celebrarmos o amor, a amizade e a união com nossas famílias. Lembre-se de que o presente mais valioso que você pode dar não está em uma caixa. É um coração cheio de bondade, gratidão e alegria. Ajude quem precisa. Compartilhe sorrisos e nunca pare de acreditar na magia do Natal. Feliz Natal para todos vocês. E após você criar o vídeo, você pode fazer o download e personalizá-lo em algum editor de vídeo, como por exemplo o CapCutting. Nele é possível você adicionar efeitos visuais, transições e até incluir uma música de fundo para tornar o vídeo ainda mais emocionante. Foi dessa forma que eu fiz com o vídeo exemplo que vocês viram aí no início. Então para baixar, você vai clicar aqui em baixar. Vou clicar aqui na resolução 1080 que ele vai ser aqui baixado no seu computador. Agora a segunda forma de você criar o avatar falante aqui na VidNOS AI vai ser aqui nessa página inicial da plataforma. Você vai clicar aqui criar vídeo. Começar do zero. Você vai escolher aqui o formato, paisagem, retrato ou quadrado. Vou clicar aqui novamente no 9x16. Aqui tem alguns modelos que você pode usar como plano de fundo e editar com o tema natalino nesse formato. No formato 16x9 também está disponível aí alguns modelos. Logo aqui acima tem várias configurações para você personalizar o seu vídeo. Vamos clicar aqui no avatar. Aqui são alguns avatares realistas da plataforma. Eu vou clicar aqui em carregar minha foto. Aqui para fazer o download vou pegar essa imagem do Papai Noel que eu criei lá na Kling AI. Aqui você pode remover o fundo dessa imagem e ficar só com a foto do Papai Noel. Eu vou deixar dessa forma. Vou clicar aqui em próximo. E aqui vai ter várias opções. Texto que você pode adicionar. Fundo, adesivo, música. Vamos clicar aqui em música. Eu vou carregar uma música. Eu não vou utilizar aqui da plataforma devido a direitos autorais. Eu não sei se vai dar direitos autorais quando eu for subir o vídeo no YouTube. Eu baixei uma lá da biblioteca de áudio do YouTube Studio. Então eu vou clicar aqui em carregar. Vai ser essa musiquinha aqui. Vou clicar para abrir. É uma música bem estilo natalino. Aqui abaixo você pode diminuir o volume da música que você fez aqui o upload. Aqui está em 10%. Eu posso deixar por exemplo em 8. Agora aqui ao lado você também tem a opção de utilizar uma voz da plataforma. É só você clicar aqui para escolher outras vozes. Tem diversas opções. E você também pode digitar o seu texto. Mas se você quiser carregar uma voz externa você vai vir aqui nessa opção carregar voz. Vai clicar aqui para carregar o áudio. Eu gerei essa narração lá na Eleven Labs. Você pode personalizar ainda mais esse vídeo. Aqui eu estou fazendo de uma forma bem simples para mostrar para vocês como que utiliza uma voz externa. Pode adicionar aqui mais uma cena para fazer um vídeo mais longo. Esse aqui tem 23 segundos que foi o tempo da minha narração. Pode adicionar transições caso adicione aqui uma nova cena. Aí feito todas as configurações você vai clicar aqui em cima em gerar. Vai aguardar a inteligência artificial gerar o seu vídeo. Está em 40%. Não é demorado. É bem rápido. E já ficou pronto aqui o nosso vídeo pessoal. Ho, ho, ho. Olá, Reitor. Papai Noel veio te lembrar que o Natal é uma época mágica cheia de amor e alegria. Você é uma estrelinha que ilumina o mundo com sua bondade e sorrisos. Nunca pare de sonhar e acreditar na magia. Que seu Natal seja cheio de felicidade e momentos especiais. Feliz Natal. Ficou bem bacana aqui pessoal. O Papai Noel aqui teve várias expressões faciais. Ficou bem realista. E da mesma forma para você baixar você vai clicar aqui em baixar escolher a resolução e também tem a opção aqui de compartilhar. Você vai definir o vídeo como público e escolher aqui uma rede para compartilhar. Você pode testar gratuitamente a plataforma. Ela disponibiliza aqui um plano gratuito. Para muito mais conteúdos e recursos avançados você pode assinar algum plano prêmio da plataforma. Ela tem os planos mensais e planos anuais. Se você gostar e fizer sentido para você você pode estar verificando os planos disponíveis e contratando. Gostou de conhecer essa ferramenta incrível de inteligência artificial? Então não perca tempo e teste agora e crie o seu próprio avatar falante em questão de minutos de forma totalmente gratuita e online. O link estará aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Não se esqueça de deixar o seu like comentar e compartilhar esse vídeo. Desde já eu agradeço e até o próximo vídeo.